Então, senhor presidente, venho a essa tribuna hoje à tarde para, em primeiro lugar, dar conhecimento a esta Casa e ao País, que dentro de poucos minutos nós estaremos no Palácio do Itamaraty, junto com o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também junto com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, para sancionar o chamado Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Veja bem, senhor presidente, e que o povo do Brasil me ouça, nós temos um grave problema neste país, entre outros, um problema típico de país subdesenvolvido ou, como queiram, em desenvolvimento, porque é um problema que afeta diretamente a vida do nosso povo, a saúde do nosso povo e afeta o nosso meio ambiente. Eu me refiro ao problema do lixo, que, politicamente correto, se chama de resíduos sólidos, mas nós sabemos que é o lixo. Assunto esse que começou a tramitar aqui nesta Casa, em 1989, em um projeto de lei, que foi aprovado e foi à Câmara dos Deputados. E lá na Câmara dos Deputados, já em 1991, quando foi aprovado aqui, recebeu diversas outras contribuições, projetos de lei, outros, inclusive um projeto de lei encaminhado pelo Executivo. E foram 19 anos de discussões. E, finalmente, neste ano de 2010, uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados conseguiu, numa engenharia política de negociação, onde todos os setores envolvidos participaram, avançaram e cederam em determinados pontos, governo e sociedade civil. E o importante é que o projeto teve uma figuração bastante razoável, eu diria boa, porque o inimigo do bom é o ótimo. Então, uma figuração boa, que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados e veio para cá. E muitos achavam que nós não teríamos condições, este ano, de aprovar este projeto, porque, primeiro, um ano de Copa do Mundo, segundo, um ano de eleições. Então, muitos estavam céticos da capacidade do Senado de aprovar este projeto.